Se tem um assunto super importante para quem é logista, empresário, empreendedor, é o trato com o cliente. Sem dias normais, o atendimento já era super importante. Imaginem época de pandemia. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos o coordenador do curso de Marketing e também do curso de Gestão Comercial do Ensino à Distância da Unicezumar, Victor Biazon. Tudo bem, Victor? Tudo bem, Elane. Que satisfação estar aqui novamente. Sempre bom ter você aqui com a gente. Vamos começar falando. O motivo de uma loja, uma empresa existir é o cliente, certo? Certo. E o atendimento tem que ser de primeira. As pessoas vão em busca de produtos ou serviços, claro. Mas elas têm que saber que elas podem voltar a esse estabelecimento. E enquanto o gestor comercial, o gestor desse ponto de venda, ele tem que decidir se ele quer atender esse cliente uma única vez, uma única compra, ou se ele quer manter um relacionamento duradouro com esse cliente, com esse consumidor. Claro, eles não vão querer efetuar apenas uma única venda. Portanto, realizar um bom atendimento, o entender para atender, é um clichê, mas é realmente fundamental. compreender, de fato, quais são as vontades, o que esse cliente procura. Não empurrar um produto a qualquer custo, para que ele possa, olha, gostei desse produto, gostei desse atendimento, eu gostei de você. Quero, a próxima vez que eu vier, eu quero procurar você. É isso que todos os vendedores precisam ter em mente quando vão procurar atender aquele cliente. E para isso, treinamento é essencial, né? Treinamento, capacitação, entendimento do o que eu estou fazendo aqui. Eu entendo que muitas pessoas buscam um emprego, buscam um trabalho para o sustento da família. Algumas pessoas se adaptam rapidamente àquilo, algumas pessoas gostam muito do que fazem. Ser vendedor não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que vai se adaptar a ser vendedor. Tem pessoas com diversas características, como o ser tímido, e que vão demorar um pouquinho mais para poder engajar nessa profissão. Porém, tudo pode ser treinado e aperfeiçoado. Então, vale sim o esforço desse gestor de loja, desse gerente, desse supervisor, em trazer essas pessoas para junto de si, passar algumas ideias do produto é esse, nós trabalhamos com isso, nossos valores são esses, nós procuramos atender os nossos clientes a partir dessas premissas, nós podemos chegar até aqui. Então, vamos ensaiar. E é legal poder trabalhar com este ensaio, colocar os colaboradores novos para irem atendendo junto com colaboradores mais antigos, para ouvir como esses colaboradores mais antigos fazem ao atender os clientes. E eles vão aprendendo com a prática, mas não é simplesmente vai. É necessário que haja uma conversa anterior, explicar o que fazem, como fazem ou como devem fazer, para que eles possam saber, é aqui que eu trabalho, é a partir desses princípios e valores dentro dessa cultura organizacional, agora eu sei o que eu vendo, por que eu vendo, como eu vendo e agora eu vou conhecer para quem eu vou vender. Você falou uma coisa importante de conhecer o produto também, porque muitas vezes é até chato quando a gente vai numa loja, a gente sabe mais sobre o produto do que o próprio vendedor. Claro, tem muito produto em lojas, mas é preciso usar, de repente, o tempo extra, o tempo vago, para conhecer bem esses produtos. Lojas de multicoisas, tem milhares de produtos. É claro que talvez seja um pouco difícil para quem acabou de entrar, para trabalhar naquele local, conhecer as características de todos os produtos, todos os preços que são praticados. Mas vale, sim, o buscar saber. Vale, nesse tempo extra, nesse tempo em que os clientes não estão procurando fisicamente esses locais, conhecer as características, olhar a embalagem, verificar o que aquele produto faz, quais são os detalhes dele, para que quando um cliente vier buscar alguma coisa, você... Ele está aqui. É igual quando você vai ao supermercado e busca alguma coisa, e a gente, normalmente, tem alguma dificuldade de encontrar um produto, e você pergunta para alguém que trabalha no supermercado, onde eu encontro tal coisa? Não é estranho quando aquela pessoa que trabalha no supermercado fala, eu não sei, vou chamar alguém. Você tem a sensação de, poxa, o que está fazendo aqui? Então, você não quer ser esse funcionário que não sabe onde estão esses produtos. Então, é legal que a gente busque saber. Então, nesse momento extra, nesse momento em que você está se habituando, vá verificando, sim, na embalagem desses produtos, quais são as características desses diversos produtos. Esses tempos, um pouco antes da pandemia, eu fui até uma loja, aqui mesmo em Maringá, uma loja de muitas, muitas coisas. Eu fui procurar um produto. E o vendedor sabia tanto, e de um produto ele foi me oferecendo outras coisas que poderiam agregar com aquele único produto. Eu gastei mais do que eu deveria, mais do que eu precisava, mas foi pela forma do atendimento que eu recebi, pela forma com que aqueles diversos produtos se entrosavam entre si. E, certamente, quando eu precisar voltar, buscar qualquer tipo de produto que eu saiba que naquele local tenha para vender, eu quero que aquele vendedor seja o meu vendedor. E quando a gente fala em prestação de serviço, tem que ter muito mais cuidado ainda, né? A prestação de serviço, eu não compro, não levo nada para casa. Não é algo concreto, não é algo tangível. Então, o que fica na nossa cabeça, o que fica na nossa lembrança é a forma como nós fomos tratados. Este é o resultado de uma prestação de serviço. Por isso, o cuidado ainda é maior. Se eu levo um produto para casa e ele estraga, eu tenho o resultado, eu tenho o fruto desse problema. Agora, se eu fui mal atendido, eu não tenho nada além daquele mal atendimento para me lembrar. E aí a gente retoma lá no início da conversa. Eu vou voltar nesse local onde eu fui mal atendido, onde a minha única experiência, a única coisa que eu fui buscar foi uma experiência negativa? Dificilmente. Então, saber o que eu faço, por que eu faço, seja para vender um produto, seja para prestar um serviço. É conhecer muito bem as características desse produto ou desse serviço que eu venho ou que eu vou oferecer e tomar todos os cuidados possíveis para explicar com todos os critérios, com uma boa educação, que, aliás, precisa vir de berço, mas a gente pode aprender também com o tempo para esses clientes, com detalhes, caso seja necessário. O que vamos fazer, como vamos fazer, perguntar se está de acordo com as necessidades desse cliente e aí sim a gente vende o produto ou presta esse serviço. E quando a gente fala de redes sociais? Tem gente que manda mensagem e a empresa deixa lá a ver navios, né? Depois de um mês, responde. Muitas pessoas, sobretudo, né, agora em tempos de pandemia, resolveram ir para o online. Legal, é uma excelente tática, mas estar em todos os lugares é a mesma coisa que não estar em lugar nenhum. e simplesmente criar um perfil e não alimentar esse perfil é melhor não ter também. Porque, como você disse, o cliente, ele vai buscar a sua página, ele vai buscar ali a sua conta. Às vezes ele vai mandar um direct, vai mandar uma mensagem. Se você não está acessando com frequência, obviamente esse cliente que te mandou a mensagem, ele mandou para você e para outros possíveis fornecedores também. Aquele que respondeu primeiro vai conseguir ganhar esse cliente. Então, se você está ali apenas para fazer uma figuração online, é melhor que não esteja. Porque, além de você gerar uma imagem e uma frustração nesse cliente que te procurou e não teve resposta, você investiu o seu tempo em criar uma página que não está tendo usabilidade. Além disso, você vai ficar com uma imagem manchada para aquele cliente e, possivelmente, para outros que ele vai compartilhar. Normalmente se fala assim, ah, trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Mas talvez seja, trate o cliente como ele gostaria de ser tratado, né? Existem essas duas frases. Muitas vezes, e até eu li esses dias no próprio Instagram, como você mede os outros. Foi até o William Matos que postou. Com que régua você mede os outros? Eu respondi, normalmente a gente mede os outros pela nossa régua. Então, nós temos os nossos critérios e normalmente medimos os outros pelos nossos critérios. Até que ponto isso está correto? Às vezes os nossos critérios, eles valem para a gente. Mas, às vezes, o cliente tem outros critérios. Então, por isso, voltando lá no início, é o entender para atender. Preciso saber o que aquele cliente quer. Hoje, nós sabemos muito bem que a customização, a personalização, é o que há de melhor para o atendimento ao cliente. Atender aquele cliente, oferecer aquilo que aquele cliente quer e procurar realmente satisfazer, seja o desejo, seja a necessidade específica dele. Por isso, tratá-lo como ele gostaria. Legal. Muito obrigada, viu? Mais uma vez.